Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Vamos estar orando mais uma vez Intercedendo pela palavra Transmitida pelo Espírito Santo Na pessoa desse Filho do Senhor Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial Nós te louvamos Senhor pelo momento Quando estamos Senhor na tua casa Já temos ouvido a tua mensagem Através dos louvores, a leitura da tua palavra Já sentimos Senhor a tua presença neste lugar Nesta hora Senhor queremos te louvar pela vida Do teu Filho Senhor que será o mensageiro desta noite Para transmitir a tua palavra Senhor Que estará falando aos nossos corações E em particular Senhor aos corações daqueles Que ainda não receberam a Jesus Cristo Como Salvador e Senhor de suas vidas Fala Senhor profundamente Dá-nos Senhor nesta noite Vida Senhor aos pés de Cristo É a nossa oração no nome de Jesus Irmãos, a paz do Senhor Amém? Os irmãos sentassem por favor Glória a Deus Quero que os irmãos abram comigo Jeremias capítulo de número 18 Amém? Jeremias capítulo 18 Para a nossa meditação Quando os irmãos procuram Jeremias capítulo 18 Eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede E pelo Senhor ter nos dado Essa honra de estar aqui nesta noite Junto com os irmãos Para transmitir a sua santa palavra Quero louvar a Deus pela vida Do meu pastor Pastor Samuel Irmã Sônia Todo o grupo Corpo Ministerial de Obreiros Pastor Valdir E os demais companheiros Por ter orado por esse trabalho E o Senhor ter nos escolhido Para estar aqui nesta noite Transmitindo a palavra do Senhor Também que louva a Deus pela vida Irmão Jacó Que orou ao Senhor E Deus assim É colocou no seu coração Para a gente estar aqui nesta noite Falando de Jesus Amém irmãos? Então agradeço muito a Deus Minha esposa que está lá na galeria Irmã Maria Irmão que vieram ali do Brasil para Cristo Junto comigo São meus vizinhos E que Deus possa abençoar a todos Nesta noite Em nome de Jesus Amém? Jeremias capítulo 18 Irmão Quem encontrou diga Amém? Amém Diz assim a palavra do nosso Senhor Versículo de número 6 Não poderei eu fazer de vós Como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz assim o Senhor Eis que como barro Na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão Ó casa de Israel Amém? Também quero parabenizar os varões Né? E a nossa juventude Que Deus abençoe Os nossos adolescentes Por ter sido escolhido Pelo Senhor Para estar aqui nesta noite Adorando a Ele Amém queridos? Deus abençoe Os nossos adolescentes Amém? Irmãos No texto que nossos irmãos Passaram para mim É de Jeremias Primeiramente preciso Dar uma pincelada Sobre o profeta Jeremias Jeremias Quando ele foi escolhido Ele ainda era um adolescente Ele ainda era um moço Muito novo De aproximadamente Seus 17 anos de idade Jeremias Era de uma cidade Simples Pequena Filho de sacerdote De família sacerdotal Jeremias Era da tribo de Benjamim Onde fazia parte Do reino sul Quando o reino de Israel Foi rasgado As dez As dez tribos Ficando lá do norte São as dez tribos De Israel Como tribo de Israel E as outras duas tribos Como o reino sul Que era Judá E Jerusalém A sua capital E a Bíblia nos diz Que Jeremias Era da cidade de Anatote Cidadezinha simples Pequena Onde as pessoas Não tinham muito estátua Não tinham muito bem material E Jeremias Era simples Humilde Mas o Senhor Escolheu Chamou ele Para ser profeta Talvez no pensamento De Jeremias Ele como filho De sacerdote Como de família sacerdotal Talvez ele se preparasse Para o ofício sacerdotal Mas quem escolhe é Deus Quem chama é Deus As vezes você entrou aqui E está falando Senhor Nós já ouvimos o testemunho aqui O nosso irmão O pai queria que ele fosse pregador A mãe queria que ele fosse levita Mas quem escolhe é Deus, irmãos E se você está aqui nessa noite Porque você Foi escolhido pelo Senhor Para estar aqui nessa noite E eu tenho uma palavra de Deus Para o teu coração Se Deus te escolheu Pode o homem parar Tentar parar Que não vai conseguir Quando Deus escolhe Está escolhido Pronto Acabou, irmãos E se ele escolheu Para ser profeta Vai ser profeta Se ele escolheu Para ser levita Vai ser levita Se ele escolheu Para ser pregador Vai ser pregador Se ele escolheu, irmão Para pastorear Não tem como correr Eu entreguei a igreja Uns anos atrás Mas quando foi agora O Senhor falou Não, você foi escolhido Foi para pastorear Então você vai voltar A pastorear Mas eu não quero pastorear Eu quero ser pregador itinerante Senhor, não Você vai pastorear E aí, estou aí Pastoreando Fazer o que, né, irmãos? Quem escolhe é Deus Quem chama é Deus Quem capacita é Deus E ele está aqui nesta noite Porque ele me chamou E ele te chamou Quem escolheu Não importa aquilo Que você quer ser O que importa É que ele Você seja É isso que adianta Na minha vida E na sua vida A escolha é dele E foi ele Que escolheu Jeremias Jeremias não queria ser profeta Ser profeta Para uma nação Pagã Para uma nação Idólatra Ser profeta Para um povo De dura serviço Ser profeta Para um pessoal De coração duro Ser profeta Para um pessoal Que estava na idolatria Ser profeta Para alguém Que estava praticando Pecado Que estava errando Não é fácil Pregar a benção Todo mundo quer pregar Profetizar a benção Todo mundo quer profetizar Agora pregar Pregar contra os erros Ninguém quer pregar Aí é difícil Mas Jeremias foi escolhido Para pregar Sobre os erros E a correção Sobre o povo De Israel Naquela época Mas quem escolheu Foi Deus E quando Deus Ele escolhe Pronto Acabou Irmão Vai que o Senhor É contigo Nesta peleja O Senhor Que te escolheu Então faça aquilo Que Deus Está mandando Você fazer Irmão Quem escolheu Foi ele Escute Jeremias Jeremias Ele ainda Sendo novo Ele Ele se sente incapaz Porque ele sabe Que para ele ser um sacerdote Ele só poderia fazer O ofício sacerdotal Depois dos 30 anos de idade Então ele sabe Que ele é novo E ainda para ser profeta Ainda adolescente Ele falou Não posso É incapaz para mim Talvez você está aqui Nessa noite Está dizendo Olha Eu não posso Fazer nada ainda Ainda sou adolescente Ainda sou muito novo Eu não posso Orar pelos enfermos Eu não posso Expulsar demônio Quem te escolheu Foi Deus Irmão Você tem a unção De Deus Sobre a sua vida Jesus está contigo A unção do Senhor Está na tua vida Você pode expulsar demônio Você pode orar Pelos enfermos Você pode fazer Aquilo que Deus Quer que você faça E pronto Acabou Escute Então ele se sente Incapaz de fazer Profeta E ser profeta É mais fácil Do que ser É sacerdote Porque ser profeta Irmão Você vai ouvir A voz de Deus O que Deus Está mandando Você vai falar E você vai entregar Para a nação Esse era o ofício De profeta Ouvir Deus E entregar Para a nação Sacerdote Não sacerdote Ele ouvia do povo Pegava do povo E entregava para Deus Só que tinha A hierarquia certa Mas para profeta Não Profeta pode ser Com sete anos de idade Profeta pode ser Com dez anos de idade Profeta pode ser Com quinze anos de idade Para ser profeta Pode ser com trinta anos de idade Para ser profeta Pode ser com sessenta anos Para ser profeta Pode ser com oitenta anos Para ser profeta Pode ser com cem anos Para Deus Para ser profeta Irmão Não importa a tua idade Então foi ele Que te escolheu Levanta a tua mão Para cima Para adorar ele Porque ele está aqui Dizendo Foi ele que te escolheu Foi ele que te escolheu Jeremias E Jeremias está achando Que ele não pode ser profeta Sou novo Tem que respeitar a hierarquia Não posso ser profeta ainda Mas quando Deus escolhe Irmão Está escolhido e pronto E acabou E a Bíblia diz que Jeremias Ele é escolhido E ele vai profetizar Para aquela nação Começa as suas profecias No capítulo de número primeiro Você vai ver Quando o Senhor chama ele Ele diz Criança Não sei falar Mas o Senhor fala para ele Não Desde o ventre da tua mãe Ainda antes que eu formasse você No ventre da tua mãe Eu já te formei E já te consagrei Já te preparei Para ser profeta Acabou As nações Eu já separei Para te dar Para você profetizar E as mensagens de Jeremias Era dura Porque era mensagem de correção O povo estava prestes A ir para um cativeiro O povo estava corrompido Pelo pecado Na idolatria Aleluia E Jeremias Ele começa a sua mensagem Profetizando a correção Aleluia E ele fica Com medo Porque profetiza Ele vê Os seus amigos se afastaram A nação se afastou Não tinha mais amigo Ele vivia sozinho O Senhor privou ele De tocar em uma moça Em uma namorada Falou Você não vai namorar Você está consagrado Desde o ventre da sua mãe Não quero que você case Eu quero que você se afaste Eu quero que você se isole Eu quero que você fique separado Porque o mistério que eu tenho com você É muito forte Sobre essa nação Os amigos se afastaram Abandonaram Jeremias E Jeremias fica só E ele se sente isolado E diz Poxa vida Toda mensagem que eu trago O pessoal faz crítica Não recebe O pessoal Ao invés de se converter O pessoal Começa a me apedrejar Começa a falar mal de mim Dizendo que eu quero me aparecer Porque não é Deus E aí Viam os outros profetas E falavam Não Essa mensagem de Jeremias Não tem nada a ver Deus não faz desse jeito Deus é amor Deus não vai corrigir ninguém Deus não vai proibir ninguém Deus não vai privar de ninguém É tudo a vontade Pode fazer Não querido Com Deus amado Para ser salvo Tem que ser santo Tem que ser separado Para Deus Porque tem que se separar Do pecado Para Deus querido Você tem que se rejeitar Você tem que renunciar A si mesmo Para fazer a vontade De Deus Não dá para fazer A vontade de Deus Querido Aleluia Com um pé no mundo E outro na igreja Ou você é de Deus Ou você é do mundo Ou nós somos de Deus Ou então nós somos do mundo Mas não dá para ser As duas coisas Não Ou você serve a Deus Ou você serve a mamão Mas eu creio que nesta noite Aqui só tem pessoas Que foram escolhidas Por ele Para adorar a ele Cadê os adoradores Que entraram aqui nesta noite Que missão difícil de Jeremias Aí Jeremias para de pregar Creio eu Que ele para de pregar E fala assim Eu não vou mais profetizar não O pessoal está descendo Porrete em mim Está batendo demais Olha meus amigos Que fugiram Até os meus parentes Ninguém quer mais me ouvir Aonde eu chego Todo mundo Vaza Porque eles já sabem Que eu vou falar Alguma coisa de Deus E Jeremias fica lá E fala assim Não vou fazer mais não Tem muitos Jeremias Aqui nesta noite O Espírito Santo Me revela Que tem muitas pessoas Aqui que tentaram parar Dizendo assim Eu não vou mais pregar não Não vou mais pregar não Aleluia Só recebo crítica Só recebo Desprezo As pessoas olham para mim E falam assim Olha lá e vem ele falar Lá e vem ele mais uma vez Falar do Jesus dele Lá vem ele mais uma vez Fazer correção Lá vem ele mais uma vez Falar desse Jesus Não aguenta mais Você está pensando Em parar Em desistir De pregar E de fazer a obra do Senhor Mas o meu Senhor Levanta-te E desce A casa do oleiro Porque hoje O Senhor Quer falar contigo Senhor E Jeremias Está parado E o Senhor Diz-me assim Ei Jeremias Levanta Toma uma posição Toma uma atitude Sai desse comodismo Sai desta vida Que você está levando Para de olhar Aleluia Para de dificuldade Pensando em parar Porque quem te chamou Foi eu Não foi sacerdote Não foi ninguém Que te chamou Quem te chamou Foi eu Quem te preparou Foi eu Então querido Se foi Deus Que te chamou Que te escolheu A tua boca querida E prega Fala de Jesus Enche a tua boca E fala de Jesus Aonde você passar No meio Das praças Dentro do ônibus Aonde você estiver Abre a tua boca E fala de Jesus Jesus é contigo Jesus está aqui Querido Aleluia Estava orando Por esta palavra E o Senhor Me revelava A ela dizendo Eu tentei fazer esboço E o Espírito Santo Falava Você não vai fazer Esboço nenhum Porque eu vou Colocar as palavras Na tua boca E eu fiquei Todos esses dias Irmão Jacó Todo dia eu lia Todo dia eu lia Todo dia eu lia Todo dia eu buscava Mais conhecimento Eu falei Senhor O Senhor não vai deixar Eu fazer nenhum esboço Nem fazer a marcação Ele falava Não Porque quem vai falar Não é você Quem vai falar É o meu Espírito Na tua boca Escute Jeremias Levanta Desce a casa do oleiro Que eu quero falar Contigo lá Eu quero trazer Uma mensagem Para você Eu quero te ensinar Algo Quero mostrar Para você Jeremias Aleluia Como que eu estou Trabalhando Como que eu trabalho Você vai levantar Você vai descer Irmão Levantar E depois descer Querido Geralmente as pessoas Se levantam E Quer ir para cima Quer ir para o alto Quer ir para o destaque Mas a mensagem Do Senhor Para ele Era a seguinte Levanta-te Toma uma atitude E desce Dei a calaceia Para se chegar Na presença do oleiro Para se chegar Na presença de Deus Aleluia Tem que se levantar Toma uma atitude E descer Querido Se não descer Se não descer Querido O oleiro Não vai te receber O oleiro Não vai te dar Ensinamento Não O oleiro Não vai falar contigo Para o oleiro Falar conosco Nós temos que nos levantar Tomar uma atitude E descer A presença dele Escute Jeremias Ele vai A casa do oleiro Quando ele chega lá Para a surpresa dele Ele vê o oleiro lá E o oleiro está Fazendo Um vaso É Ele pega o barro Que já está pronto Preparado E ele coloca Na base Na roda É Só que Aquele barro Ele precisa colocar No centro Da roda O barro tem que vir Para o centro E a nossa Bíblia Nos diz Que o Senhor Quando ele formou O homem Ele formou Do pó Da terra Do barro E ele soprou Nos seus narizes E colocou Fôlego de vida E a alma vivente Sobre o homem E isso Tornamos Alma vivente E a Bíblia Nos diz Que do pó Nós saímos E do pó E para o pó Nós tornaremos A nossa matéria Mas a nossa alma E o espírito Não A Bíblia diz Que o espírito Vai tornar a Deus E a nossa alma Que é os nossos desejos As nossas emoções A nossa razão Essa alma É ela Que nos leva A tomar algumas atitudes A certa Ou errada Às vezes Leva para o pecado E a Bíblia diz Que Jeremias Está vendo O oleiro Fazendo Um vaso De barro E ele coloca O barro No centro Da roda E eu fiquei olhando Porque a Bíblia Nos diz Que nós temos Que estar No centro Da vontade De Deus Se o barro Não vier Para o centro Da vontade De Deus Nós não vamos Fazer Coisa Nenhuma Porque para mim Fazer alguma coisa E você fazer Alguma coisa Nós precisamos Estar no centro Da vontade Do Todo Poderoso Quem está aqui Nesta noite No centro Da vontade Do Todo Poderoso Levanta tua mão Para adorar a Ele Porque é nesta noite Que o Espírito Santo Nos trouxe aqui Para nos encher Do seu Espírito O oleiro Estava fazendo Vaso E Ele falou Que aquele vaso Que ele estava Fazendo O oleiro Simboliza O próprio Deus O Criador E o barro Que ele ia fazer O vaso Era a casa De Israel Era a nação De Israel E por que não dizer Hoje A igreja Da Lameda Glória Por que não dizer Hoje Que é o Marivaldo Que é os meus companheiros Que é os nossos irmãos Que estão aqui Que é a casa de Israel Que é o povo santo Adquirido pelo Senhor Que foi escolhido Por Ele Que está aqui Nesta noite Se preparando Para morar E passar a eternidade Com o Senhor Por que não dizer Que somos nós Nesta noite Que descemos A casa do oleiro Tomamos uma atitude Em cima dos nossos lares Mesmo cansado Mesmo com as dificuldades Mesmo com as lutas Que estamos passando Mesmo com a crise Política Religiosa Mesmo com a crise Social Que nós estamos enfrentando Mesmo com o tipo De crise Que nós estamos passando Mas nós tomamos Uma atitude Que viemos A casa do oleiro E o Senhor Está aqui falando Comigo e com você Nesta noite Dizendo Olha nessa noite Eu tenho um mandamento Para a minha igreja Aí eu fui olhar Para se fazer Vaz Irmão A primeira coisa Para se fazer Vaz Precisa escolher O barro Certo Se nós estamos Aqui na casa Do oleiro É porque nós Somos escolhidos Somos o barro Bom Que o Senhor Preparou Para nós Estar aqui Nesta noite Primeira coisa Para se fazer Um bom Vaso Precisa escolher O barro E segundo Os estudos Que eu estudei Dizem que Existem mais De 200 tipos de barro E desses 200 Tipos de barro Só 8 servem Para fazer Vaso E se nós Estamos aqui Nesta noite Porque nós Somos o barro Bom O barro Escolhido Para o Senhor Fazer o vaso Se nós Estamos aqui É porque nós Somos o barro Bom O barro Rui Está lá fora Mas eu creio Que nós Que somos Os vasos Que o Senhor Está formando Nesta noite Aleluia O Senhor Vai nos encher De azeite E nós Vamos levar A mensagem Do Senhor Para esses Barros ruins E para eles Virem para dentro Da casa do Senhor Para que o Espírito De Deus Possa transformar Estas pessoas Escute Escolha O barro Escolher o barro Esse barro Ele tem que ser Peneirado Porque quando você Cava o barro Ele vem cheio De pedra Ele vem cheio De raízes Ele vem cheio De folhas Então ele precisa Ser peneirado Passar por um processo Depois que ele For peneirado Bem moído Aí sim Ele vai para Um outro processo Ele é colocado Em um recipiente Ele é molhado Ele vai ser Encharcado de água E depois que ele Foi encharcado Com a água Aleluia Ele vai ser colocado No meio do sol E o oleiro Vai todo dia Colocar água Para deixar Aquele barro Pega a liga Para deixar Aquele barro Aleluia Pega sol e água Para ele ficar Umedecido Aleluia Para que ele possa Pegar bastante liga Para na hora Que o oleiro For usar Para fazer o barro Ele está preparado E eu fui olhar Irmãos E eu fui olhar E eu falei Jesus Como esta mensagem É profunda É uma das mensagens Mais profundas Porque a Bíblia Sagrada Ela tem as três formas De interpretar Literal Figurativa E simbólica E quando eu fui olhar Eu falei Nossa É uma das mensagens Mais profundas Porque tudo Que está aqui Nesta mensagem Na casa do oleiro Aleluia Tem um significado Muito profundo Para as nossas vidas Nós Simbolizamos Tudo isso Através do barro Através dessa mensagem Porque quando o barro Está sendo peneirado Para tirar a sujeira Querido Quando nós somos Escolhidos por Deus E entramos aqui dentro A gente vem cheio De sujeira Cheio de imperfeição Coração duro Cheio de pedra Aleluia Cheio de raiz Cheio de amargura De tristeza De rancor Às vezes não fala Com o pai Não fala com a mãe Precisa ser peneirado Precisa ser transformado Tirado as impurezas Desse barro Desse coração Para quê? Para Jesus fazer a obra Se não for tirado Essas imperfeições Dos nossos corações Não tem como fazer barro Não tem como fazer vaso Era uma séria calassúria O barro O barro tem que ser peneirado Para ser tirado Isso aí Irmão Você tem que tirar Essa incredulidade Do seu coração Você tem que tirar Irmão querido Aleluia Esta raiz Maligna Essa idolatria Que você tinha Dentro do seu coração Para quê? Para que o Senhor Possa preparar o barro Para ele fazer um vaso Falei Jesus Essa mensagem Ela é profunda demais Porque você pode pregar ela De várias maneiras Como você quiser Aleluia Estou falando aqui Só aquilo que Os irmãos já sabem Mas a única coisa De diferença É que é eu Que estou transmitindo Através do Espírito Santo Aleluia Se fosse o pastor Claudinei Errodinei Se fosse o Edivaldo Pastor Samuel Outra vez outro irmão Ia pregar de outra forma Mas o Espírito é o mesmo Que revela a palavra E ele está aqui Nesta noite dizendo Você foi o barro Que ele escolheu E se você está de lado E sendo encharcado Por água A água é um símbolo Do Espírito Santo E quando você é barro Está sendo encharcado Pelo Espírito Santo Colocando de molho Recebendo sol Aleluia Recebendo água Aleluia Para pegar liga Para ficar forte Nenha séria Cala séria Jesus está aqui Ele está colocando água Na tua vida Ele está te colocando De molho Ele está te deixando No ponto certo Você vai ficar No ponto certo Quando você estiver No ponto certo Jesus vai fazer Um grande vaso De honra Aleluia Porque você é o barro bom Que Jesus escolheu Para ele fazer O vaso Quem é barro bom 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 Aleluia Barro bom Irmão Barro bom É cheio de fé Barro bom É cheio de coragem Barro bom Querido Não é incrédulo Barro bom Querido Aleluia Ele é obediente Barro bom Obedece Barro bom Obedece o pastor Barro bom Obedece a igreja Barro bom Querido Ele está sempre junto Fazendo a vontade do Todo Poderoso Quem é barro bom? Quem é barro bom? Quem é barro bom? Você foi escolhido Você é barro bom? Você é barro bom? Ei, Mahaseia Rabanara, Seria, Kalamanchu, Yadéria Eu sinto a graça do Todo Poderoso aqui nesta noite Eu sinto que o Espírito Santo nesta noite Está formando um monte de vaso aqui O oleiro está aqui O oleiro está aqui nesta noite Aleluia, fazendo vasos de honra Porque a Bíblia diz que tem vasos de honra E tem vasos de desonra também Mas eu creio que aqui não tem vaso É barro ruim, né irmão? Só tem barro bom Quem é escolhido? Quem é escolhido? Se foi escolhido é barro bom O barro ruim Não serve para fazer vaso Então o senhor joga lá fora O oleiro não pega Agora o barro bom Ele pega e põe De molho Aleluia Depois de dias que ele está lá curtindo Sendo preparado Aí vem o oleiro Fala assim, acho que agora já dá liga, né? Aí o oleiro vai lá, pega um porrete Vai para dentro do barro E começa a bater o barro E vai batendo o barro E vai batendo o barro com um porrete Ou com um batedor Aleluia Ou então ele entra com os pés Aí ele entra com os pés e vai batendo E bate E bate E tem que bater O barro tem que apanhar igual o pandeiro no samba Para tirar as imperfeições Para tirar todo Aleluia Todo o ar que está no barro Porque se o barro ficar com ar Não serve para fazer vaso O barro tem que ser pisado pelo oleiro E tem pessoas aqui Aleluia Que foi escolhido Mas tem sido pisado Tem sido colocado de lado Se preparar A qualquer hora Jesus vai te pegar Vai te fazer um vaso Aleluia Para levar coisas boas Olha o oleiro Ele vai batendo Vai batendo Enquanto ele perceber Que aquele barro não tirou o ar todo Ele tem que bater Ele vai bater Ele vai bater Aleluia Para tirar este ar Para tirar este orgulho Para tirar este ego Para tirar Irmão Essas imperfeições Que vem de lá do mundão Esses desejos carnais Essas coisas malignas Que vem com você de lá Ele vai bater Ele vai bater Ele vai bater Ele vai pisar Quem sente a presença dele aqui Quem sente o oleiro aqui nesta noite Querido De rácia Este barro querido Enquanto o Senhor Não tira este orgulho Eu falo Falo Às vezes você entra na igreja Aleluia você passa pelo irmão Você quer até dar a paz do Senhor Mas o irmão Passa assim O oleiro vai te pisar O oleiro vai te quebrar O oleiro vai tirar isso Este orgulho Precisa ser tirado Deia séria Irmão Tem pessoas que entram dentro da igreja Pastor Elias Que eles pensam que ele é imortal Eles pensam que é um semideus Ele nem olha Nem dá a paz do Senhor Para o irmão que está do lado dele Nesta noite o oleiro vai pegar em você Ele é uma suracão da Arábia Ei Esse vaso aí vai quebrar Ele vai amassar Ele vai triturar ele E vai colocar junto no barro Ele não é calacéria Vai colocar lá dentro Vai colocar de molho novamente Vai colocar lá dentro Aleluia E quando estiver preparado Quando tirar toda a bolha Quando tirar todo o orgulho Quando tirar as imperfeições Aí ele vai falar Hum, agora sim Terra Agora eu vou colocar aqui no centro da vontade Está preparado para estar no centro da vontade de Deus? Então ele vai colocar O oleiro vai colocar aqui No centro Da roda Aí o oleiro vem com as mãos Pega uma porção de barro Eu coloco Vou fazer um vasinho pequeno mesmo Não sei se é grandão não Se é pequeno O que importa é a quantidade É o que vai dentro Não é o tamanho O que importa para o oleiro Não é o tamanho do vaso Às vezes você vê cada vaso grande Mas vai olhar dentro o que tem Coisa que não tem nem valor Aí você vê aqueles vasos pequenininhos Irmão Cheio 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 de amor Cheio do Espírito Santo Cheio de fé Cheio de temperança Cheio do fruto do Espírito Santo Nesta noite Jesus está dizendo Eu quero fazer vaso aqui Aleluia Eu quero fazer vaso aqui nesta noite Que ele quer encher do Espírito dele Aleluia Porque a obra dele irmão Ele quer que a obra dele cresça Ele quer que a obra dele cresça Ele quer que a obra dele cresça E você é o barro Que ele escolheu para estar aqui nesta noite Aleluia para ele fazer vaso Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Urabara séria Urabara séria Levanta a tua mão e adora ele Levanta a tua mão e adora ele Escuta, escuta Deus nunca age Falou heresia agora pastor Deus nunca age Deus ele reage Deus ele nunca toma a ação Mas ele termina Você que faz a ação E ele termina Ele reage Aquilo que ele quer fazer Como assim pastor? Vou te explicar Clama a mim Aí vem a reação de Deus Ele fala bem assim E responder-te-ei A ação é humana A reação é divina Ele diz assim Clama a mim Aí ele diz Responder-te-ei É uma reação divina O Senhor falou Pede E ele diz bem assim Dá-se-vos-á Reação de Deus A ação humana Ele diz Aleluia Batei E é uma ação humana Mas ele diz bem assim E abrir-se-vos-á É uma reação de Deus Ele diz assim Olha Você pega o cajado Toca na água É uma ação humana Mas ele diz bem assim Agora a reação é minha Eu vou abrir o mar Para o meu povo passar Ele diz assim Ele diz assim Para o profeta Ele diz assim Para o profeta Para o Davi Ele diz assim Davi Hoje Ele diz assim Tá bom Vou pegar a funda A ação humana Ele pega a funda Roda e solta a pedra É a ação divina O gigante cai no chão Aleluia Sabe por quê? Porque a ação é do homem Mas a reação é de Deus E ele está aqui nesta noite Reagindo na tua vida Ai irmão Quem vem adorar ele? 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 A ação é do homem Mas a reação é divina Veja só Escute, escute A ação humana Jesus Dá sete voltas Nas muralhas A ação humana Sete voltas Nas muralhas Reação divina As muralhas Caem E o povo Glorifica o nome do Senhor Irmão Eu estou profetizando A tua vida hoje Você vai tomar Uma ação hoje Você vai abrir A tua boca Aleluia Para adorar Se você Reagir Se você tiver a ação De mandar a glória Para cima A reação divina é Manda a glória Para a tua vitória Chega hoje Diz o Senhor Quem vem adorar Cadê a sua ação? Cadê a sua ação? Já tem gente recebendo Já tem gente recebendo O oleiro está aqui A ação é humana Mas a reação É divina E ele está aqui Nesta noite Dizendo Pode dar sete voltas Porque as muralhas Vai cair Toma a ação A reação Vem dele E ele está dizendo Se você Tomar esta ação De mandar a glória Para cima A tua vitória Está chegando Ele está mandando De lá de cima O teu milagre Nesta noite Ele está mandando Nesta noite Quem vem adorar Quem vem adorar Adorar Aleluia Glória a Deus Aleluia Se fosse falar De todas as fases Que o processo Do barro Irmão Para chegar No ponto De fazer o vaso É um processo Longo Tem pessoas Hoje Que quer chegar Na igreja Quer ditar Para o pastor Que a igreja Está errada Camarada Nem se converteu Chega na igreja E já fala Pastor Está errado Ó pastor Isso aqui Não pode ser assim não Jesus vai fazer Isso com você Ó Nem calava Sério Quem é tu Terra seca Para querer mandar No pastor Quem é tu Terra seca Para falar Alguma coisa Aleluia Para o oleiro Desde quando O vaso Fala alguma coisa Para o oleiro Dizendo Por que me fez assim Por que me deixou grande Por que me deixou pequeno Por que me colocou Nossa Aqui do lado Assim Não Você não pode falar nada Quem faz é o oleiro Do jeito que ele quer Se é quadrado Se é redondo Se é comprido Se tem uma alça Se não tem Foi o oleiro Que fez Da glória a Deus Foi o oleiro Que colocou o pastor Eita Terra Massura Car Ora Bantore Machéria Quer ser vasa Irmão Então passa Pela disciplina Passa Pela disciplina Do oleiro Se não Ele não Fazer vaso Não Querido Escute Escute Estou fechando Escute Barra aqui pronto No centro Da vontade Do oleiro Aí o oleiro Vai Pega com as mãos Começa a girar A roda A roda vai girando Com os pés E o oleiro Vai Passando as mãos E vai formando Alguma coisa E vai formando Aí a pouco O oleiro Enfia as mãos Assim Para abrir Aquelas cavidades E quando o oleiro Ele põe a mão O irmão O negócio dói O negócio aperta Quando eu fui Quando eu fui Quando eu me converti Eu fui para a igreja Estava muito endividado Aí eu falei Bem assim Eu vou Eu já parei de beber Não fumo mais Não vou no boteco Mais jogar Bilhar Dominar Essas coisas Então agora Quando eu melhorar Pagar todas as minhas contas Eu saio fora da igreja Aí o oleiro Falou assim para mim Pastor Samuel Ah é Tá bom Aí o oleiro Me colocou na roda E fazia assim Cada mês que passava Eu devia mais Me afundava mais E o oleiro Só metendo a mão E tirando Aí eu comecei Senhor tem misericórdia Jesus Aí eu comecei a orar Comecei a orar E fui orando Fui orando Fui jejuando E correi para as vigílias E fui para o monte E fui ler Bíblia E buscava Falar Jesus tem misericórdia Aí um dia eu falei Bem assim Senhor Esse negócio está na igreja E outro pé no mundo Não dá certo Cheguei lá e falei Oleiro eu me rendo Eu me rendo Não consigo Não consigo Pode fazer o vaso Pode fazer o vaso Senhor A partir de hoje Se eu tiver dinheiro no bolso Eu sou crente Se eu não tiver Eu vou ser crente Se eu tiver carro Eu sou crente Se eu não tiver carro Eu vou ser crente Se eu tiver casa Eu vou ser crente Se eu não tiver casa Eu vou ser crente Se eu tiver com saúde Eu vou ser crente Se eu tiver sem saúde Eu vou ser crente Porque eu entendi Eu entendi Que o melhor Não é ter aqui na terra As coisas maneiras e materiais O melhor é ter a tua presença O melhor é ter a tua presença Aí o oleiro olhou e falou assim Hum, barro É Hum, pisei Saiu o ar Vou bater mais Saiu mais um pouquinho, ponto Aí agora o oleiro faz Não tem pedra Não tem mais Mato, raiz Não tem galho Não tem nada, impureza nenhuma Barro preparado, cortido Cheio Do azeite Cheio do Espírito Santo Cheio dos dons espirituais Aleluia Aí o senhor começou a fazer O vaso Hum Aí fez Aí falou assim, meu filho ainda está pouco ainda Vai doer mais um pouquinho Vaso pronto Aí o senhor falou assim Tá bom Vai para aquela fornalha ali Aí jogou no fogo Aí coloca no fogo lá Até duzentos graus Celsius Deixa lá Aí passa lá Depois tira da fornalha Aí tira Deixa mais um tempinho Pega mais resistência Aí depois ele vai lá E coloca de novo lá E fala assim Agora vou aquecer Sete vezes mais dentro da fornalha Aí ele vai e coloca lá Deixa até novecentos graus Celsius E vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai preparando Aí depois o oleiro fala assim Ainda está pouco Vou colocar pelo menos mais uma vez A terceira vez Aí coloca lá E deixa até mil e duzentos graus Celsius Aí sai o vaso resistente Vem calúnia Ele está mais de pé ainda Vem desemprego Ele vem mais para a igreja orar Aleluia Fica doente Aí ele fala Não Se eu ficar em casa Eu não vou ser curado Na igreja O pastor vai orar E eu vou ser curado Aleluia Vaso Que passou pelas provações Pela mão do oleiro Não fica em casa não Porque ele sabe Que a vitória dele Está aqui A vitória dele Está na casa do Senhor É daqui que o Senhor Ordena as bênçãos Esse negócio De querer ficar tomando Sem casa Aleluia Pelo computador Não é de Deus Esse negócio Aleluia De levar esse ungido Para casa Não é de Deus É de Deus É vir para a igreja É aqui É aqui Que se nós orar O Senhor vai te curar É aqui que nós orar Jesus vai operar o milagre Na sua vida Cadê os vasos? Cadê os vasos? Se coloca de pé Se coloca de pé Tem vaso aqui Tem vaso aqui Tem vaso aqui Tem vaso ali Cadê os vasos da galeria? Cadê os vasos aqui do altar? Cadê os vasos aqui do púlbito? Cadê os vasos aqui do púlbito? Ele está derramando agora Ele está derramando agora Ele está colocando azeite agora Ele está colocando azeite agora Ele está colocando azeite agora Vaso resistente Que não quebra Que passou Aleluia Por todas as fases Preparado Aleluia Para aportar Aleluia Algo precioso A coisa mais preciosa Que nós temos Que é a presença Do Espírito Santo O Deus Pai mandou O que ele tinha de mais precioso Que foi o seu filho no gênito O filho olhou para o seu colégio apostólico E falou bem assim Terra seca, terra seca, terra seca Vai voltar a pescar Aquilo ali vai voltar Aquilo ali também vai voltar Não vai aguentar a prova Então vou seguir Então, não vou deixar vocês órfãos Eu vou subir E vou mandar o meu Espírito O Espírito da verdade O Espírito consolador Que vai estar com vós Até a consumação do século Nós temos a coisa mais preciosa Que é o Espírito Santo O negócio é tão sério Que o próprio Jesus falou Se você pecar Ele te perdoa Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo Não tem perdão Não tem perdão Então nós temos o que é de mais precioso Do Deus Que é o Espírito Santo Que está dentro desse vaso aí Quem tem ele? Quem tem ele? Quem tem ele? Eu já estourei o meu horário Eu já estourei o meu horário Mas eu tenho que falar isso Para você nesta noite Você que está aqui Você foi escolhido pelo Senhor Se você foi escolhido É porque você é barro bom Eu nem falei do barro ruim Só falei do barro bom Porque o que está aqui dentro Foi escolhido por ele E quem foi escolhido É barro bom Então você serve Só que tem que passar pela mão do oleiro Tem que se render Deixa ele trabalhar na sua vida Deixa ele fazer assim Rápido Deixa ele pisar Tirar o orgulho Nariz empinado Ei Tu não é melhor do que ninguém não Ei Eu respeito a sua posição lá fora Se você é advogado Se você É É um juiz Você pode ser o que for lá fora Um médico É Eu respeito tudo Mas aqui dentro Todo mundo ainda tem que ser ovelha Todo mundo tem que ser ovelha E ovelha tem que obedecer o pastor Entendeu? A ação é humana A ação é divina A ação é humana A reação é divina Se você nesta noite tomar ação Aleluia De se render a ele A reação é divina Ele vai reagir na sua vida A partir do dia de hoje Quem me entendeu Diga glória a Deus Aleluia 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 Aleluia